E aí rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus. Vai ter o Alura Língua. Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas, nos casos você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo e ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Programação, Front-End, Data Science, Devops, UX Design e Mobile. Então rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Link na descrição, rapaziada. Nossa Senhora. E valeu Santo Bill. Obrigadão pelos dois meses também, meu lindo. Fala. Mais um dia, né, mano? Mano, é normal a Kayle ser solada a nível 1 pra um Darius aí? Pra Kayle? É, e... E... Aconteceu, mano. E a Kayle deu face check no Darius, mano. Ah, o cara tem Ignite, mano. Eu acho que é isso aí. Loucura, né, velho? Se pá que eu tinha que tá a mid, bota fé, olha o dano, viado. Olha o dano do Gravão, galera. É só tu que... Pena que nesse ponto do jogo aqui a Kayle faz mais. Olha o dano do Darius, velho. Tadinho, velho. Se pá que o pique de o Darius foi ruim, coitado. Eu acho que... Parece que Kayle é counter, mano. Ele foi solado pra Kayle nível 1, mano. Mano, não existe isso na Kayle. Dá pra assistir aqui nele e ele morrer, velho. Eu vou assistir aqui, eu vou até botar pra assistir, bota fé. Vai ficar zoando, Dedek. Olha, Dedek tá falando aqui. Esse é o do 80% win-hate. Animar seu dia. Seu folgado, seu folgado. É... Ritmo fatal e Ignite, ó. Presta acessão, presta acessão, ó. Presta acessão. Ó. Ó, é uma Kayle dando face check num Darius, mano. Que que acontece? Ó. Será que ele upa o ice skill errada? Mano, eu acho que ele não podia correr o Darius se pá, mano. Ou será que ele não ganhava anyway? Quais são os palpites de vocês, mano? Eu acho que ele não kaitava. Ele ficava melee no cara mesmo. Foda-se, mano. Foda-se. Por mim, ele ficava melee. Ó. Vamos lá, ó, ó. Ó. Tuque W. Ó. Alto ataque W. Ó. Aí, talvez, ele podia sair e entrar da moita. Mas não sei se funcionava, porque aqui eu tava dentro da moita. Ó. Teve uma hora que ele kaitou muito. Aqui, ó. Acho que aqui ele perdeu um alto ataque, mano. Eu acho que aqui ele perdeu um alto ataque. Vamos ver os itens. Ah, e o Darius tá de escudo, mano. O cara tá de escudo e dora, mano. Ele morria, mas matava? Também acha, hein, mano. Eu acho que ele morria, mas matava, tá ligado, galera? Mais um hit. Mais um hit e ele matava. Deixa eu ver. Vamos ver quanto de vida ela fica. 154. Acho que mais um hit era o tempo de procar o bagulho. Outra coisa que tem que levar em consideração, galera, nessa play. Outra coisa. Tem mais um detalhe. Vou bear o Darius e F estar na live. É mais um detalhe pra ele observar. Eu tenho quase certeza que esse Darius não potou. Bota fé? Eu acho que ele não potou. Se ele pota, ele ganha, mano. Porque, pô, é um Darius nível 1, mano. Ó, presta atenção, ó. Tuk, tuk. Ó, alto ataque, mano, ó. Esse primeiro alto ataque, mano, era insta pot. Insta. Insta pot, ó. E o que a Kayle fez? Por que a Kayle ganhou? Porque a Kayle usou pot instantaneamente. Agora o Darius não. Presta atenção. Ó o Darius, até o final. Valeu, Luiz. Obrigadão pelo Prime aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Mano, vai fazer esse tipo de troca nível 1? Usa instantaneamente a pot, mano. E o cara é monodários. Ele tem Darius no nick, mano. Então, geralmente, os monodários gostam de fazer essas coisas nível 1 no mato, né, mano? Foi só a runa, a marquinha? Acho que não, Dudek. Porque faltou um alto ataque pro Darius, mano. Ele não ia matar? A galera acha que não ia matar, hein, mano? E aí, galera? Vamos fazer um modo treino aqui pra testar isso aí, mano? Você tá aí? Pode vir, pode vir, pode vir. Valendo, valendo, vai, vai, vai. Valendo, valendo. Vai, 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 vai. Como é que fala, Caicão? Como é que você fala, velho, que o cara ganha, mano? Como é que você fala que a Kayle ganhou por causa da runa? Não, eu não falei, não tem como, cara. Não, não, dá deck. Eu falei, Caicão, dá deck. Ué, os caras falaram que você nem usou o E. Quer repetir? Eu usei, eu usei sim, eu só não potei, na real. Ah, você não poteou? Mas não ia mudar nada, velho. Eu não potei, mano, não ia mudar nada. Olha o de HP que tu ficou. Não, 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 não. Tem que potear, mano. Eu não potei, não potei. Não, faz sem usar Ghost, velho. Vamos sem usar o Spell, só no Auto-Ataque. Obrigadão pelos três meses, meu lindo. Mano, mas e se eu precisar de dar um Flash Auto-Ataque pra te completar? Eu vou usar, porra. Eu não vou ser passando, Valgarios. Sem Ghost, só Flash. Sem Ghost, só Flash. Ele não usou. Ele não usou lá. É, porque Dash não usou nada. O cara tava dormindo. O cara não ia chegar dormindo, velho. Ah, vamos... Tá, vamos... Mesma situação? Entra, entra, entra. Mesma situação, velho. Vambora. Cara, eu passei dois Auto-Ataques, mas não tem como. Não dá, mano. Não dá, mano. Não tem como aqui, o Glenn. Ah, mano. Não tem como, mano. Você botou? Ah, você não botou, Kaka. Você tá na dizem, pai. Você tá na dizem, mano. Eu não botei. Meu amor de Deus, mano. Eu não botei, eu não botei. Esqueci de botar. Mano, o diferencial dessa play foi porque a Kayle botou Insta e o Darius... Não, esse foi o diferencial, tá ligado? Chama a Kayle do chat. E aí, mano? É você mesmo, paizão? É ele mesmo? Última tentativa com o Kaikão, mano. Mas legal chamar a Kayle do chat, mano. Porque o cara é mono-Kayle, tá ligado? Do Kaikão, às vezes, não sabe o que ele tá fazendo. Galera, eu tô tryhard na criação de conteúdo, mano. Eu faço questão de criar outra e fazer essa com o Kaikão primeiro e depois ir com o Mono-Kayle mesmo, mano. Vambora, vambora. E nem flacha, mano, se eu fosse ser. Bate até o final. Ué, vai dar esse flacha, perde fogo. Ó, tá vendo que aqui eu ganho? Caralho, ganhei, hein? Ó lá, ó lá. Foi o que eu falei de conclusão, mano. Não, não. Eu falei que os dois morrem. Não, não ativeu o Gouche. E eu tinha falado, os dois morrem. Foi o que eu falei. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Eu acho que eu vou contra a Kayle agora, Kaikão. Só pra tirar a real conclusão com o cara que é mono-mono-mono, né? Brota, Kayle. Brota, paizão. Cola-cola. Sub com a gente aí também, meu lindo. Rafael, isso aí é o básico, né, pai? Ó, se liga, Kaikão. Brota, mano. Ó, me li, me li, me li. Igual uns quadrados. Ó, e ele ignitou igual foi quando ele ignitou. Ele ganha, ele ganha, Sebeira. Ele ganha. Mas morre nós dois, eu acho. Morre nós dois. Morre nós dois, morre nós dois, ou não? Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele só bateu parado, ele nem tentou cair nem nada. Ele só bateu parado, mano. Ele ganha! Meu Deus! Meu Deus, o Dedek tinha razão, galera. Não acredito. O Dedek tinha razão, mano. O Dedek tava certo o tempo todo, velho. Não, eu vou de novo, eu vou de novo. Attack Speed, se eu pegar só Attack Speed, eu ganho. Vocês querem fazer esse teste aí? Só de eu botar a runa em Attack Speed, eu ganho. Garanto, mano. Garanto pra vocês aqui, ó. Ó, olha a runa que o Darius pegou contra a Kayle, mano. Eu faria isso aqui, ó. A minha runa seria essa contra a Kayle, ó, mano. Isso aqui, ó. Bora lá. Vou mudar só isso então na runa, mano. Ó o Dedek. Se ir de Conker vai perder sempre. Já falei? Dedek, não consigo aceitar que você tá certo. Não consigo. Eu acho que eu vou ganhar aqui agora, viu, Dedek? Eu acho que o Dedek não tava certo o tempo todo, não, família. O Briak não deu Insignite, mano. Ele fez literalmente igual foi no Ao Vivo, velho. Bota fé. Toma, toma, toma. Esse aqui é pro Kayle, né? Dá a voltinha, rapazão. Dá a voltinha, rapazão. Seis meses de sub aí também, meu lindo. Ó, eu comecei dando dois auto-ataques. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não, não é possível. Não acredita. Aí morre os dois. Ah, que que é isso aí, galera? Ela tá viva? Tá viva. Ah, o Dedek tinha razão, mano. O Dedek tinha razão, galera, do TikTok. Vamos nessa. Caralho. Que merda. Vou ter que dar razão pro Dedek. Ela ouvindo como é que tá agora. Olha a situação, mano. Aí contra o Caicão eu ganho. Aí nós pegou a Kayle mesmo, perdi. Vai ficar errado. Tchau, tchau.